Oi gente, tudo bem? Ah tá, então o Natal tá chegando E eu quero fazer um especial de Natal, quero postar vídeo todos os dias Até o dia de 25, a partir de hoje até o dia de 25 E então sim, vou passar algumas diquinhas pra você aí Não tem muito espaço no seu apartamento ou na sua casa E você quer decorar a sua casa, mas você não tem muito espaço, né? Então vou passar alguma diquinha pra você, espero muito que você goste, tá? Não é nada assim elaborado, uma coisa bem elaborada Porque como vocês sabem, eu moro em apartamento E meu apartamento é bem pequeno, muita coisa, hein? Um apartamento é pequeno, não tem espaço pra decorar, né? Como eu amo o Natal, eu tentei decorar do meu jeitinho Com as coisas que eu tenho, as coisas que eu posso Normalmente o que eu posso fazer é isso Então sim, vou mostrar pra vocês que eu decorei aqui na sala Não coloquei a árvore de Natal grandona, como eu disse É por causa que não tem espaço, não tem lugar nenhum pra colocar ela aqui, tá? Eu adicionei um piano ali O piano tava guardado lá no quarto do Ricardo Só que eu coloquei ele aqui por causa que eu gosto de tocar, né? E gosto de colocar passarinho pro José ouvir música também Ficar tocando, treinando, né? Tá? E debaixo lá do piano tem uns cobertores pra gente cobrir a noite Que tá bem friozinho ficar assistindo aqui Aquela sala de não gosto de ficar coberto Então vou mostrar pra vocês um pouquinho da decoração que eu fiz aqui Gente, aqui é o meu lugarzinho de trabalho Que também eu não poderia deixar de decorar É, eu peguei e decorei, ó Peguei e decorei assim com essas luzinhas Eu coloquei elas aqui Luzinha, ela é da árvore de Natal Só que como eu não montei a árvore grande Coloquei, tinha colocado tudo essas luzinhas Dentro desse pote de vidro aqui Só que aí eu sempre, meu amor sempre traz flor pra mim Obrigada, tá amor? Aqui eu coloquei uns vidros que eu já tinha em casa Eu coloquei algumas bolinhas que é da árvore grande, né? Eu deixei aqui, aqui tem o papai noel E decorei apenas com isso, tá? A luz tudo aqui, ó Passei a luzinha tudo aqui Aí ficou assim Desse lado ficou assim Aí aqui tem um negocinho de decoração também Um papai noelzinho Aí ali eu coloquei as barbies Que eu pego pra brincar com a Sarinha A gente brinca de barbies Só que eu gosto de deixá-las ali Pra Sarinha não estragar E também pro José não se machucar Ali tem uma caixinha de papai noel e só Nada mais Desse lado aqui é o cantinho que eu gosto Tô sempre gravando vídeo, tá? Então aqui, nesse lado aqui temos um papai noel muito fofo Eu adoro ele, acho lindo Tá? Eu paguei nele 6 dólares, tá? No AliExpress Então foi 6 dólares, super baratinho Ele é lindo Aí como a gente não montamos a árvore de Natal enorme Grandona, rosa que nós temos Eu comprei essa verdinha aqui, pequenininha Paguei nela 1 dólar, tá? Ela é bem pequena E aí eu coloquei ela aqui, ó Coloquei alguns enfeitinhos Bastante enfeitinho pro tamanho dela E esse laço grandão aqui Então aqui ela tá a árvore de Natal Bem pequenininha mesmo Porque se eu colocasse a grande aqui Ela ia ficar bem alta Ia tampar até aqui em cima Ia tampar todas as fotos, né? Então eu coloquei a pequena Olha, deixa eu mostrar pra vocês Eu coloquei a pequena pra não tampar As minhas fotos, né? Daria pra mim colocar a grandona aqui Só que ia tampar todas as fotos Então pra mim tirar tudo Eu peguei e coloquei essa pequena Achei melhor comprar a pequena e colocar aqui Aí aqui tem um... A flor, gente Aqui no Japão, assim A gente usa muito essas flores no Natal Tem muito pra vender nesse inverno E ela é linda Ela veio com glitter, ó Ela já tem glitter Muito linda Fica brilhando, olha só E essa flor aqui, meu amor, pagou É... Foi... 6 dólares também O preço do Papai Noel Só que ela é viva, né? Ela é linda Então aqui nesse cantinho Ficou assim Aqui tem um coelhinho do José Aí aqui ficou assim, tá? Então só isso Aqui na sala de decoração de Natal Tem o Mercos Máscara da Árvore de Natal Coloquei aqui Tem o Papai Noel que canta Muito lindo Que tá aqui Ele é bem velho Tem mais de 17 anos É bem velho Minhas primeiras decorações de Natal Que eu tinha Aqui ficou assim O cantinho decorado de Natal É só aqui que a gente tem Na sala não tem mais espaço Nenhum pra mim colocar Eu poderia guardar o piano Só que, gente Eu gosto de ficar tocando Como eu disse Então eu deixei ele aí Tá? Poderia guardar o piano E deixar sem nada aqui Mas eu gostei mais Do jeito que tá aqui Tá uma bagunça Eu gostei do jeito que tá aqui Porque eu coloquei um tapetinho aqui Então a gente fica aqui assim E eu gostei mais assim Do jeito que tá Tá? Quando falta arrumar a bagunça Ele entra ali Gente, aqui nessa parede Aqui não tem nada E eu não consigo ficar sem a árvore de Natal Então eu quero decorar aqui Fazer uma árvore de Natal aqui assim Com esses negócios que eu tenho ali Eu vou colocar aqui Vou fazer tipo uma árvore de Natal Assim, né? Vou colocar aqui E já já eu mostro pra vocês Como vai ficar Ai, eu coloquei assim Fiz uma árvore de Natal Uma mini árvore de Natal quadrada Por que isso aqui? Eu não entendo Por que isso aqui? Eu enfeitei do jeito que eu pude Eu sei que tá muito chamativa Tem um anjinho dourado Bem doentinho Tem um anjinho Ó, um anjinho Um anjinho Um anjinho Um anjinho Transparente Aí ele deu um bolinho Eu achei legal Ficou bonitinho Ficou bem esquisitinho Mas achei legal Se tem aquele jeito Eu tirei e coloquei assim Coloquei assim Porque eu tinha um espelho Pra pôr ali, ó Tá? Aí eu coloquei assim Mas não ficou bonito não Olha, tem um fantasma Porque ele sempre traz flor pra mim Eu coloco naquele vaso lá Que eu tinha mostrado pra vocês Olha só Acabou de chegar do serviço Com duas flores Rosa e amarela Que coisa mais linda Acabou a noite inteira Ainda vim trazer pasa lá Pra comprar flor É o amor Obrigado Ai que lindo Te amo Que bonitinho Olha aqui Que linda Tá vendo? Por isso que eu tirei o vasinho Ó, a decoração do vasinho Porque ele sempre traz flor Tá vendo? Que coisa linda Obrigada, meu amor Obrigada Tadinho Tá 24 horas acordada Então tá bom Tchau